Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel Pessy, sou empreendedora e ultimamente tenho recebido muitas perguntas sobre como começar a empreender. Eu obviamente não tenho fórmula mágica, mas tem algumas coisas que eu uso, algumas ferramentas que eu uso que eu queria dividir com vocês. Então a grande pergunta que eu escuto muitas vezes é, eu tenho uma ideia e agora? O que eu faço? E eu não quero desanimar ninguém, mas ter ideia é um pedacinho muito, muito, muito pequeno do que você tem que fazer. Na verdade ter uma ideia é só o primeiro passozinho, porque o que vale é executar. O que vale é você pegar essa ideia, transformar essa ideia em um produto, transformar essa ideia em um serviço que as pessoas querem muito usar. Ter sua ideia guardada em uma gaveta, guardada na sua cabeça, não tem valor. O grande valor está em criar alguma coisa dessa ideia. E ideias são perigosas, na verdade, porque se tem alguma ideia que você gostou tanto, que você quer dedicar sua vida a uma empresa que desenvolva essa ideia, você obviamente acredita nela. Você obviamente acha essa ideia boa, quer desenvolver essa ideia. E isso é perigoso, porque algumas vezes essa ideia está suprindo alguma necessidade sua, ou tentando atender alguma necessidade que você tenha, mas que o mercado maior não tenha. Certo? Então, quando você está criando uma companhia, você tem que conseguir misturar a sua paixão, vontade de fazer acontecer aquela ideia com uma visão crítica, para entender se realmente aquela ideia vale a pena. Para entender se realmente vale a pena você colocar seu tempo, sua vida, seu coração nessa ideia. Então, como que a gente faz isso? A ideia é importante? É, claro que é importante. Mas ter uma equipe que saiba executar a ideia, ter um mercado que está interessado no produto ou serviço que vai surgir dessa ideia, isso pode ser mais importante do que a ideia em si. Hoje em dia, se fala bastante de uma metodologia, metodologia Lean, que foi traduzida como metodologia enxuta, startup enxuta. Eu gosto muito, muito dessa metodologia, e basicamente o que ela fala é o seguinte, que uma ideia inicial é muito baseada em hipóteses que você acredita. Muitas vezes tem poucos fatos e muitas coisas que você acredita pessoalmente. Então, os seus primeiros trabalhos como empreendedor é descobrir se essas hipóteses são verdadeiras ou não. Então, o que a metodologia Lean fala é, vamos pegar essa ideia, vamos quebrar essa ideia em um monte de hipóteses, e vamos testar hipóteses, e vamos usar os resultados desses testes, das hipóteses, para decidir quais decisões tomar. Para decidir se a gente continua com essa ideia, ou se a gente muda um pouquinho a ideia, ou se muda bastante a ideia. Então, vamos dar um exemplo maior. Vamos supor que eu acredito muito na ideia de fazer um aplicativo que entrega refrigerante em uma hora, certo? E da minha, como eu sou doida por refrigerante, e como eu adoraria receber um refrigerante simplesmente pedindo pelo celular, eu fico alucinada por essa ideia e penso que como eu gosto, todo mundo vai gostar, né? Mas é uma hipótese. Como tem várias hipóteses. Então, vamos dar um exemplo. Tudo bem que eu estou cega para a ideia, mas eu vou ter que tirar um pouquinho dessa cegueira, olhar de longe e tentar entender quais são todas as coisas que podem dar errado. Então, são inúmeras, né? Mas vamos fazer uma listinha básica aqui. Pode ser que uma hora é muito tempo. Pode ser que a pessoa está sempre perto de algum restaurante, alguma padaria, e ela consegue em cinco minutos ir comprar um refrigerante. Então, esperar uma hora em casa para receber o refrigerante é muito tempo. Isso pode ser algo que dê errado. Ou pode ser que eu até consiga entregar e a galera quer esperar essa uma hora, mas o refrigerante chega quente, o refrigerante chega explodindo o gás. Isso não é legal, né? Então, a galera até perde uma vez, mas depois nunca perde de novo. Ou pode ser que o frete é muito caro. Uma latinha refrigerante é dois reais e o frete é dez reais. Então, acaba sendo proibitivo. Eu não quero pegar e gastar dez reais para um produto que eu estou gastando dois reais. Pode ser que não valha a pena. Ou pode ser até que, poxa, cada vez mais as pessoas são saudáveis, cada vez menos querem refrigerante. Então, na verdade, é um mercado que está decrescendo e que não é interessante. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Que à primeira vista, quando eu estou cega pela ideia, eu nem imagino que esses problemas podem acontecer. Mas colocar no papel tudo que pode dar errado tem muito valor. Então, o que a gente faz? Tem todas as hipóteses. e eu quero testar a hipóteses. Só que eu poderia pegar e fazer algo megalomaníaco. Vai. Eu vou pegar e eu acredito muito nessa ideia. Então, vou contratar uma galera para fazer o aplicativo. Vou fazer o aplicativo. Vou comprar um espaço, um galpão gigante. Vou comprar um monte de refrigerante para colocar naquele espaço. Vou até comprar uma frota de moto. Porque assim eu posso entregar mais rapidamente. Contratar uma galera para entregar. Já imagina se eu faço tudo isso e ninguém pede um refrigerante. E tem gente que começa as ideias assim, sabe? Que vai de ideia para construir um negócio gigante sem testar o mais importante. Que é se alguém quer o seu produto. Né? Então, esse é o jeito megalomaníaco. Né? Compraria o galpão. É... Faria a app toda. Então, vai o aplicativo. Vai cinco meses fazendo o aplicativo. Sem ver se tem cliente ou não. Para só depois que lançar poder testar se alguém quer ou não. Né? Ou comprar um galpão gigante e pegar e ter custos gigantes sem nem saber qual que é a demanda pelo refrigerante. Né? É... Às vezes as pessoas estão cegas pelas ideias delas. Elas fazem isso. O que a metodologia lhe faria? Vamos achar um protótipo barato. Como que eu posso testar? A maior incerteza aqui é E se ninguém pede refrigerante? Isso é uma grande incerteza. Né? Então, vamos testar alguma coisa. Vamos testar alguma coisa rapidamente e de modo barato. E de modo que se tudo der errado ou se eu tiver que destruir esse primeiro protótipo eu não me sinto mal. Certo? Então, vamos supor que eu crio essa ideia. Eu falo o seguinte. Eu crio um blog. Né? Que é facino. É... Qualquer um consegue aprender a fazer um blog. E na primeira entrada do blog eu falo que eu tenho essa empresa que vende refrigerante em uma hora e crio um e-mail simples tipo quer um refrigerante arroba gmail ponto com Né? E pronto. É... Vejo se alguém quer pedir por esse e-mail. Talvez ninguém peça. Talvez eu tenha que pegar e gastar uns quinze, vinte reais em propaganda no Facebook e na Google pra tentar ter tráfego pra... pra esse... pra esse site vê se as pessoas clicam um link pra comprar ou então pedem por esse e-mail mas vamos supor que o primeiro problema de ninguém pedir não existe, vai. Alguém pede. Dez pessoas pedem. Beleza? E o que acontece? Eu não tenho uma estrutura pra conseguir entregar esse refrigerante em uma hora. Certo? Eu posso fazer algumas coisas diferentes. Duas ideias, por exemplo. Então, o seu João pediu. Né? E ele mora num lugar tal. Uma coisa que eu posso fazer é procurar uma padaria lá perto e pedir pra própria padaria entregar pra ele. Essa é uma maneira de sem ter as estruturas no lugar ainda assim conseguir entregar. Mas uma coisa que eu faria que eu acho que tem mais valor é eu mesma iria comprar o refrigerante e entregar o refrigerante pra entender qual seria a dificuldade no trânsito como chegaria e o mais importante quando eu entregasse pra pessoa entender nos olhos dessa pessoa qual que tá sendo a experiência dessa pessoa em abrir a latinha em tomar o refrigerante certo? Isso pra mim seria muito muito importante né? Ter conseguir enxergar qual que foi a experiência das pessoas. Então, beleza. Vamos supor que eu vai, tem 10 pessoas e eu resolvo entregar esses 10. O que que é importante? É importante que cada uma das experiências você aprenda mais sobre o seu produto sobre a experiência sobre o que gostam e o que não gostam. Então, vai vamos dar um exemplo aqui porque às vezes as respostas até sendo negativas podem te dar novas dicas sobre pra qual direção você deve ir. Então, por exemplo vamos supor que eu fui entregar pro seu João e o seu João não curtiu. Primeiro eu faço um teste que o frete é grátis mas mesmo assim ele não curtiu chegou quente ele não curtiu isso. Agora, vamos supor que num outro dia eu vou e entrego pra Dona Maria tá? E a Dona Maria na verdade fala um negócio ela fala olha num negócio de um refrigerante não faz muito sentido mas eu acabei de reparar um negócio minha irmã a Mariana tem um buffet de festas ela organiza várias festas tá? E minha irmã tem muito interesse eu tenho um grande problema às vezes acaba o refrigerante no meio da festa e nem não tem onde conseguir e ela não precisa só de um ela precisa de mais trezentos né? Então, talvez se você conseguisse entregar trezentos em uma hora ainda dentro da festa isso teria muito valor pra minha irmã né? O que muita gente faz na verdade enquanto elas estão fazendo esses testes eles ficam cegos pelo teste e falam ah, não quero ouvir opinião não quero é muito importante ouvir opinião porque dessa opinião pode acabar saindo novas ideias de como fazer uma ideia alternativa pra empresa né? então, vamos supor que daí eu faço o teste com a dona Mariana né? No meio de uma festa eu entrego em uma hora e talvez eu descubra que é um baita mercado porque a galera consegue pagar mais pelo frete porque eles têm interesse né? que aquilo chegue ela consegue repassar o custo pra quem tá criando a festa ou alguma coisa assim então pode ser que depois de fazer alguns testes alguns protótipos que foram muito baratos né? eu aprenda que tem um mercado alternativo que vale a pena pra qual vale a pena fazer essa ideia então assim obviamente essa ideia de testar hipóteses cada um tem sua maneira de desenvolver o protótipo com mais ou menos trabalho com mais ou menos robusto pra conseguir fazer um teste mais ou menos certo né? mas qual que é a ideia? a ideia é em vez de pegar e pegar fazer o galpão é contratar as motos que talvez seria algo que depois não fosse usado e tivesse um custo inicial muito grande você minimizar o risco criando pequenos testes né? que você pode aprender e com os resultados dos testes pegar e decidir baseado nesses resultados né? então esse foi um exemplo simples de um aplicativo mas pode ser que se eu tivesse tentado ir pra esse mercado de entregar pra pessoa física não seria uma boa ideia mas que agora entregando pra bufês ou clubes ou baladas talvez seja um mercado muito legal certo? que daria muito valor pra pra conseguir ter esses refrigerantes em alta escala então justifica freio justifica outras coisas ou talvez não ou talvez quando eu fosse validar essa parte eu descobrisse outros problemas né? e tivesse novas ideias até o ponto de fazer ideias parecidas ou uma ideia completamente nova talvez eu descobrisse que aplicativo não é a melhor maneira de fazer isso que a melhor maneira seria dentro das padarias ter um serviço de entrega distribuído né? então assim tem várias ideias o que você tem que fazer é pegar e testar pra ver qual que é a melhor maneira de executar porque lembra ideia é só uma ideia tem várias maneiras de fazer essa ideia acontecer e a maneira como você faz acontecer às vezes é o que decide se alguém quer esse produto esse serviço ou não né? então assim isso é algo simplesinho mas os seus primeiros passos quando você tem uma ideia e quer transformar a ideia em negócio é validar essa ideia simplesmente não assuma que vai dar certo né? faz uma lista de todas as incertezas e teste de maneira simples de maneira pequena cada uma das incertezas pra decidir quais são os seus próximos passos então é isso daí aí são algumas dicas de como começar de como dar os primeiros passos eu vou colocar alguns links aqui embaixo sobre sobre Lean Startup sobre essa metodologia e também caso vocês tenham feito feito outras perguntas que não foram respondidas nesse vídeo eu vou colocar aqui um link pra uma tweet cam que eu vou fazer em breve e daí vocês podem fazer mais perguntas pela tweet cam é isso daí gente tudo de bom pra vocês tchau tchau